Só me traga outra cerveja, hoje eu vou beber pra desabafar Preciso de um ombro a mim, quero seus conselhos pra me ajudar Cara, eu tô apaixonado, eu tô pensando nela, não sei onde está Se ela me ouve cantando, vai sentir ciúmes ao me perdoar Se um dia ela se arrepender e vir falar comigo Não vou aceitar, vou te dar um castigo Quero que ela pague o que fez comigo Chega, eu já sofri demais e já estou cansado Quero que ela pague pelos seus pecados Vou levando a vida de um apaixonado Cara, eu tô apaixonado, eu tô pensando nela, não sei onde está Se ela me ouve cantando, vai sentir ciúmes ao me perdoar Se um dia ela se arrepender e vir falar comigo Não vou aceitar, vou te dar um castigo Quero que ela pague o que fez comigo Chega, eu já sofri demais e já estou cansado Quero que ela pague pelos seus pecados Vou levando a vida de um apaixonado Se um dia ela se arrepender e vir falar comigo Não vou aceitar, vou te dar um castigo Quero que ela pague o que fez comigo Chega, eu já sofri demais e já estou cansado Quero que ela pague pelos seus pecados Vou levando a vida de um apaixonado Cara, só me traga outra agave Eu preciso beber